A gente sempre discute sobre como Hollywood não tem novas ideias e se aproveita do máximo das poucas ideias que tem, e Alice Através do Espelho é um grande exemplo disso. Pra que fazer uma sequência de um filme ruim? Alice no País das Maravilhas foi um filme ruim, oportunista que nem os críticos gostaram e nem o público tem certeza se curtiu. Uma Alice que não era criança, atores deformados, uma história meio qualquer coisa, e um John Depp que parecia Madonna, foi um carnaval de efeitos especiais que entregaram uma história sem sentido, sem graça, sem personalidade, é um filme que não faz sentido existir. Se Alice no País das Maravilhas não faz sentido existir, imagina uma continuação. E quando a continuação deixa claro que ninguém envolvido com ela nem se deu ao trabalho de ler os livros. Alice Através do Espelho apresenta uma história genérica cheia de clichês completamente idiota que a gente já viu trocentas vezes e que não se parece minimamente com os livros clássicos. Alice tem um relacionamento estranho com o Chapeleiro, aí ela faz uma merda atrás da outra, como uma menina mimada, irresponsável, quase fode com tudo e ainda termina como heroína. O tempo era para ser o vilão da história, para mim ele pareceu mais o herói, coitado. Que puta filme ruim. A impressão que dá é que a Disney precisava aproveitar de qualquer maneira o contrato assinado pelos atores e fizeram um filme qualquer para encher buraco. O Johnny Depp e a Anne Hathaway atuam como se eles fossem obrigados a estar ali, provavelmente eles foram mesmo. Eles destruíram ainda mais os personagens e os deixaram ainda mais irreconhecíveis. Se você tiver grana para assistir apenas um filme no final de semana, veja Angry Birds dublado. Não, eu ainda não assisti Angry Birds e nem pretendo assisti-lo dublado, mas é impossível ser pior do que Alice Através do Espelho. Eu acho que a carreira do Tim Burton desandou em determinado momento e eu acho que Peixe Grande foi o seu último filme bom. Para você, qual foi o último bom filme do Tim Burton? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E apoie o canal, ajuda o canal a crescer. Você não precisa mais de 10 reais. Se você realmente curte o meu trabalho, com 10 reais você pode apoiar o canal Nerd Rabugento. É só você clicar neste link. Clicou? Ainda não? Eu espero. Não tem pressa não. Clica aí.